olá pessoal muito obrigado por ver nossos vídeos vamos começar de fazer nossa demonstração do nosso novo produto aqui é um repetidor de gps para a área estendida que dizer onde o local disponível está a 100 metros do local a ser projetado aqui pode ser um subsolo fundo de garagem enfim fundo de um prédio de um galpão então tem 100 metros de distância um lance de 50 metros de cabo outro de 50 e outro de 3 metros então vai um amplificador no meio outro aqui no meio final e uma antena ativa amplificada na ponta aqui tá bom então os cabos aqui RGC213 outro RGC213 e um RGC58 mais fino 3 metros também e os pontos aqui dos amplificadores ó é alimentado com a fonte 110,220 ó 110,220 e a antena ativa é alimentada mas a alimentação vai para um DC-BOC que vai pelo cabo para alimentar a antena tá bom então a antena ativa uma antena passiva e esse é o circuito nós temos ele aqui na prática com as fontes com as fontes o repetidor dois né que é esse aqui ó ó aliás perdão esse repetidor aqui é esse daqui repetidor um a gente pintou de verdinho para uma ordem na hora da instalação né e esse aqui é o repetidor dois que é esse daqui ó e aqui é a antena passiva e a antena ativa eu coloquei no vídeo tá lá externa lá né tá lá de fora mas eu coloquei no vídeo a foto do local que ela tá instalada lá colocar do lado da janela e aqui é o nosso repetidor ó e antena passiva e ativa ela opera no sistema GPS clonas galileu e o baidu que é baidu lá chinês então quatro sistemas né o que que a gente ganha com isso mais precisão e mais sinal de satélites ó aqui na sala já tem um pouquinho de sinal né nos receptores e os repetidores estão desligados a gente monitora pela fonte tá com o circuito blindado aqui devido a alta frequência de operação né então vou ligar ele agora aqui ó vou ligar aqui a energia já aparece aqui também nas duas fontes aí os sinais começa a subir aqui ó tá vendo perdinho a precisão começa a melhorar ó precisão de um metro tá vendo que ainda precisão que ele tem um sinal forte de gps e aqui é o sistema que está trabalhando vou dar um cancelamento aqui ó os triângulos estrela bolinha quadradinho os sistemas de gps clonas galileu e baidu lá para o chinês é muito bacana né é que os níveis amplificados ó então uma distância de 100 metros a gente está trazendo o sinal né projetando aqui por essa antena que são os receptores que projeta até 10 metros aqui ó pra você ligar um rastreador um sistema de que precisa né do sistema gps de constelação de satélites tá vendo muito legal né eu vou desligar aqui a gente vê o que acontece ó desligar agora ó 1 3 aqui ó desliguei ó ó os sinais desaparecendo ó vendo que as barras caem né e os celulares que são modernos eles conseguem receber um sinal melhor mesmo desligado ainda né mas vai caindo atualizando né e usou uma somatória para fazer uma integração do sinal tirar uma amostra aí batendo o sinal forte com o sinal fraco e a média vai caindo até zerar e aí e aí e aí e aí e o legal né está mais afastado já tá pequenininho e aí e aí e muito bacana né eu vou ligar novamente ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí esse nosso repetidor ó primeiro repetidor do brasil desenvolvido pela nossa engenharia aqui na nossa empresa e agora uma segunda versão que é uma extensão quer dizer você consegue puxar de uma distância maior ainda até 50 metros nesse lance de cabo e 50 metros nesse lance de cabo e esse daqui o mais curto possível né no caso que está com 3 metros de cabo enrolado aqui e aí e permite você ter o sinal de gps no local onde não tinha anteriormente bom e muito obrigado por ver nossos vídeos agradeço aproveitando esse segue nosso canal e deixe esses comentários aqui um abraço aí até a próxima aí valeu olá pessoal segue aqui nosso repetidor de sinal de gps baidu clonas galileu tá enfim é o primeiro repetidor nacional desenvolvido aqui no brasil em vamos deixar os vídeos aqui na sequência aqui né com a demonstração do equipamento como um todo e aí e aqui os duas fontes né dois modos amplificadores operar aqui nos casos específicos tem metros de distância e uma antena passiva aqui vamos deixar para frente também antena ativa ligada lá fora e aqui é o sistema que ele trabalha o gps clonass galileu e beidu chinês e aqui é a constelação e aqui é a constelação e aqui para a gente ver e ele está medindo e o correspondente é esse aqui e é isso daí somos uma empresa de engenharia com mais de dez anos de mercado em gerando empregos aqui no brasil em e o desligar o gps os níveis desaparecem e aí e aí vou ligar novamente na reguinha que eu liguei e aí os níveis subindo e a precisão vai abaixando e até chegar um metro zero depende do sistema que também um metro zero zero e conforme vai ficando mais tempo vai mostrando e é isso daí valeu aí até a próxima aí executing a desta série Aleluia A primeira série ô guitarra Alice João Si Tive Lin лат H Bo Tchau. 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 Tchau.